Meu nome é Dimas, moro na Brasilândia, São Paulo, Brasil, e meu sonho verde é reestabelecer uma cultura de cooperação e afeto, porque o nível de violência que se vê nas relações mais simples, de brincar com o outro, de conversar com o outro, verbalmente ou fisicamente, a violência está como algo comum, não terminar uma frase com um A, seu B, desde até dar um tapinha em alguém, como se fosse brincadeira, então acho que está faltando mais afeto e mais cuidado com o outro, e meu sonho verde é que a colaboração e o afeto sejam impregnados, contagiados novamente na sociedade.